Olá, meus amigos! Como é que vocês estão aí nessa 40 antena? Espero que estejam bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de mastruz. Talvez essa planta alguns de vocês conheçam, porque ela tem em quase todos os supermercados, nas feiras livres, mas você conhece todos os benefícios para o seu corpo? Essa planta não é só uma exterminadora de vermes. Então hoje você vai aprender um pouquinho sobre mais benefícios para o seu dia a dia, para a sua saúde. Então vamos ao que interessa. Também conhecida como epazote, erva de Santa Maria, o mastruz possui propriedades terapêuticas e faz parte do grupo seletro de plantas medicinais. Ela tem um aroma agradável, folhas longas e verdes escuras, florzinhas amarelas e bem fáceis de cultivar. Aliás, ela cresce espontaneamente em diversos locais com vegetação. Para que você aprenda mais detalhes sobre o mastruz, nós fizemos uma lista dos principais benefícios. Confira! O primeiro dele é que o mastruz possui em sua composição uma grande quantidade de vitaminas, dentre elas a vitamina C. Por conter essa grande quantidade de vitamina C, o mastruz também é capaz de auxiliar no tratamento de gripes e resfriados. Basta a ingestão de uma xícara de chá feita com a planta, já será possível sentir esse alívio dos sintomas. Segundo benefício, alívio para problemas respiratórios. Quem possui problemas respiratórios pode e deve fazer uso da planta em momentos de crise, pois ela é capaz de fazer a limpeza do muco e do catarro no nosso organismo. Sendo assim, em uma crise de asma, rinite ou sinusite, basta ingerir uma xícara de chá das folhas de mastruz para já se sentir uma melhora significativa. Terceiro benefício, auxílio no tratamento de problemas digestivos. Pode ser utilizado em casos de má digestão, após o consumo de comidas mais gordurosas ou pesadas e até mesmo para crises de gastrite, causando alívio rápido para as dores que tanto incomodam. E outro benefício é uma eficácia contra a flatulência. Quarto, acelera a cicatrização de machucados. Por ser rica em antioxidante, a erva auxilia no processo de cicatrização e ajuda a reduzir focos de inflamação na pele, atuando como um ótimo remédio natural. Suas folhas possuem uma grande quantidade de óleos essenciais, fazendo com o seu chá sendo um ótimo cicatrizante, que pode ser utilizado até mesmo em machucados que estejam sangrando. O chá do mastruz é capaz de acelerar a cicatrização, fazendo o ferimento parar de sangrar mais rapidamente, além de evitar surgimentos de hematomas. Quinto, benefício. Poderoso no auxílio contra parasitas e bactérias intestinais. Por sua poderosa combinação de vitaminas e minerais, o mastruz possui uma significativa ação antibacteriana e infecções fúngicas, se tornando um remédio potente contra parasitas, tratando de vermes e bactérias intestinais. Sexto, benefício. Alívio de cólicas menstruais. Devido a suas propriedades calmantes, o chá de mastruz auxilia no alívio das cólicas menstruais, até mesmo as mais fortes. Além disso, o mastruz pode ser passado na pele, devido a sua ação emoliente, que ajuda na cicatrização de feridas e na irritação da pele, além de ser repelente contra insetos. Também pode ser utilizado como compressa para livros de inflamação causadas por contusões ou pancadas. Modo de fazer o chá, bem simples. Você pega dois ramos de mastruz com 300 ml de água. Quando a água estiver fervendo, você coloca os dois ramos e apaga. E deixa na infusão por apenas um minutinho. Então, quando estiver morno, você já pode tomar. Então, gente, vocês aprenderam nesse vídeo que o mastruz não é só um exterminador de verme, como eu falei. Então, ele serve para diversos benefícios. Então, se você estiver sentindo algum sintoma desses que eu acabei de citar, você pode ir utilizando o chá no seu dia a dia. Então, sempre que você for usar qualquer chá, chá de camomila, chá de mastruz, qualquer tipo de chá, você faz uma semana, para, começa de novo, Por quê? Porque mesmo sendo natural, nosso corpo absorve muito bem. Fazendo aquele resumo, no geral, ele é anti-inflamatório, espectorante, cicatrizante natural, com propriedades calmantes e sedativas. Agora, eu vou falar para vocês contraindicação desse chá. Na verdade, não só esse chá, mas qualquer chá que eu for citar aqui, se você for gestante, sempre converse com o seu médico. A gente sabe que a maioria dos chás, eles são abortivos. Então, para você estar cuidando aí do seu bebezinho, então, converse com o seu médico, não tome nenhum tipo de chá, para não estar prejudicando você, seu bebezinho, para esse tipo de condição, tá bom? Não tome. Na melhor da hipótese, não tome. E, como vocês aprenderam aqui, hoje, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, é um vídeo simples, mas que se você estiver sentindo alguma coisa, algum sintoma, quiser prevenir, o uso de chás, ele é básico, e bacana, de você estar tomando aí no dia a dia. Eu, na verdade, eu não só tomo do mastruz, mas eu tomo de camomila, para dar aquela calmazinha aí, antes de dormir. É bem bacana também. Então, já segue essa indicação. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. um forte abraço, um coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijão para vocês.